A ansiedade mata. A ansiedade é um estado emocional que afeta o físico. Eu estive num estado emocional de depressão. E isso mata, isso mata, isso mata. E quase me matou. Eu tinha sempre colesterol de 200. Ora, se o máximo era 190, não achei que nunca, nem a minha ginecologista, que era através dela que fazia essas análises, nunca achei. Ela nunca valorizou e eu também não. Portanto, nunca fui medicada. Depois, ela falou que eu fumava. Portanto, é um dos fatores de risco. Chamo-me Emília Oliveira, tenho 63 anos e fiz um infarto no dia 26 de outubro de 2020 com duas paragens cardiorrespiratórias. Lembro-me de estar no sofá a ver qualquer coisa na televisão e eu sinto uma pressão nos antebraços, em cada um deles, como se alguma coisa fosse ali a explodir. Ligo ao meu filho mais velho e disse, se a mamãe não se está a sentir bem, vou chamar o 112. Sei que liguei ao 112 porque estava registado no meu telefone, mas não me lembro da conversa que tive com o 112, nada. Portanto, a partir daí, tudo o que eu realmente me lembro foi daquilo que as pessoas me contaram. Todos os sintomas do infarto, eu fio-los. Portanto, fiquei muito mal disposta, vomitei, desci a temperatura abaixo dos 35 graus e os bombeiros decidem, não, isto é para ir para o hospital. A bombeira decide, passados alguns quilómetros, de chamar o VEMER para se encontrarem numa localidade, que é Trosmil, antes de se iniciar o IC2, para, efetivamente, eles me assistirem, porque eu estava a entrar em paragem cardiorrespiratória. E, portanto, foi o VEMER que chegou e desfervilhou por duas vezes, porque eu fiz duas paragens cardiorrespiratórias. Pronto, chego ao Juque, entro na chamada Hemodinâmica, que é onde fazem os catrismos. Estou lá uma hora, uma hora, onde fazem o catrismo e colocam-me três setentos. Eu tenho três setentos. Portanto, foi, efetivamente, muito grave. Fui para os cuidados intensivos. Aquelas 24 horas eram decisivas para saber se eu realmente iria recuperar, se não. Ao fim de 24 horas, retiraram-me a respiração mecânica. Portanto, estabilizei. Depois tive uma fisioterapia de movimentos, foi também muito bom, pelos vistos faz parte do protocolo, digo eu. Portanto, havia sempre uma técnica que me ia fazer a fisioterapia. E depois era pedirem para eu dar uns passinhos. Os passinhos eram sempre, enfim, reduzidos e com algum esforço. E, entretanto, acabei por ter alta. E para casa, quem é que... Tive que ter apoio. Foi o meu filho mais velho que... Portanto, como trabalhava perto, foi lá para casa com a namorada, na altura. Estiveram dois meses. Portanto, porquê? No primeiro dia que eu vou andar, a namorada vai comigo para me apoiar, não é? E eu ando 500 metros, fico cansada e não consigo andar mais. No dia seguinte, a mesma coisa, só que, de repente, com a continuação, não. Eu consegui começar a fazer uma hora, a caminhar, todos os dias. Eu fui salva três vezes. Salvei-me a mim, porque liguei para o 112. A seguir, a bombeira Liliana Bastos salva-me, porque decide, a meio do caminho, chamar Avemer. Porque eu estava a entrar em paragem cardiorespiratória. E depois, a hemodinâmica fez todo um trabalho espetacular, porque agiu. Surge naturalmente a vontade de, ou surgiu sem problema nenhum, deixar de fumar, caminhar. Eu pensei, eu tenho que fazer tudo para que eu ultrapasse isto e não fique dependente. Eu, com esta idade, não quero ficar dependente de ninguém. A recuperação nunca será a 100%. As lesões que eu tenho vão comigo vida fora. Portanto, as lesões com as quais eu fiquei nas coronárias, estão cá e vão ficar. Portanto, as limitações em termos de físicas, subir escadas, canso-me. Fazer-me muitas tarefas, canso-me. O esquecimento, que não é esquecimento, é um lapso de memória. Porque, de facto, eu tive, eu tive não sei quanto tempo, por duas vezes, morta. Eu tive uma segunda oportunidade de vida. Por sorte, foi um conjunto de circunstâncias que me ajudaram a continuar a estar cá. E feliz, fora. Live-incard Among Us Obrigado.